Só de ver você de mala pronta Eu te dei motivos pra chorar Mas você tava pouco a pouco me matando Eu fico triste por saber que não existe devoção naquele anjo Eu tentei fazer do nosso amor o próprio paraíso Daqueles que a gente vai ao infinito E morre de saudade quando fica longe Nem tudo é bala e chocolate Os doces do pecado também são amargos Você me enganava atrás do seu passado Esqueceu que do futuro nada se esconde Assim ó Você vai morrer de dor um dia Quando achar o frio da solidão Tentação Você vai morrer de dor um dia Quando alguém chutar seu coração Só de ver você de mala pronta Eu oriento meu sentido equivocado Como é que pode que era doce, tão bonita, agora tão dilacerada Jamais te dei motivos pra chorar Mas você tava pouco a pouco me matando Eu fico triste por saber que não existe devoção naquele anjo Eu tentei fazer do nosso amor o próprio paraíso Daqueles que a gente vai ao infinito E morre de saudade quando fica longe Nem tudo é bala e chocolate Os doces do pecado também são amargos Você me enganava atrás do seu passado Esqueceu que do futuro nada se esconde Você vai morrer Você vai morrer de dor um dia Quando achar o frio da solidão Tentação Você vai morrer de dor um dia Quando alguém chutar seu coração Você vai morrer de dor um dia Quando achar o frio da solidão Tentação Você vai morrer de dor um dia Quando alguém chutar seu coração Você vai morrer de dor um dia Quando achar o frio da solidão Tentação Você vai morrer de dor um dia, quando alguém chutar seu coração